Oi galera maravilhosa do YouTube! Tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos acompanha em 09071983 ou Jessé Maia de Oliveira, inscreva-se, obtém atualizações de nossos vídeos, favorito, dê o joinha, temos certeza que o nosso trabalho ser lhe há de grande monta. Hoje é mais um dia da série, a série do dia que é o dia do dia do unboxing! Galera, olha só, encomenda saída da China, que veio pelos Países Baixos e que chegou aqui no Brasil, entendeu? Deixa eu ver se tem a data aqui. Pronto, estou deixando para vocês aí a descrição do produto, estou deixando o código de rastreio, tá? Daqui a pouquinho na edição eu vou colocar a data da postagem e vou colocar a data de quando chegou, beleza? Tá? É isso, do lado de fora não tem muita coisa não, uma mercadoria que não deu aquela taxazinha lá do Temer, quando eu vi que ele chegou para mim sem tributação, eu vibrei. Não repara na poeira aqui do ambiente não, porque é assim mesmo, eu moro numa rua de terra batida e aquele negócio. Passou o carro, passou gente. Poeira, poeira, levanta a poeira. E eu tô com uma surpresa aqui, ó. Tesourinha da hora, marombástica. Alô, 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 marombada! Tô aqui. Vamos cortar aqui, gente? Olha aí, ó. Tá cortando. Tá cortando, a câmera não tá pegando, mas tá cortando. Aí, ó. Ó, 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 ó. Beleza? Ô, joga fora no lixo! Joga fora no lixo! Eita ferro! Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Não veio com em voz, você não veio com nada, mas olha só, gente. Esse microfone que ele é vendido a 50, 60 reais lá no Mercado Livre, tá? Mas que é comercializado lá na China a um valor que não chega a 20, 25 reais. Olha só, e aqui tem todos os modelos de microfone que a empresa tem. Tá aqui, ó. SF920. Vamos abrir aqui pra ver o que que tem nele. Tô acabando de destruir com o produto, né? O que nós temos aqui é uma caixa com absolutamente mais nada dentro, a não ser o microfone e o cabo que ele vem. Esse cabo aqui que ele tem uma ponta XLR Fêmea. Essa aqui é o XLR Fêmea, que também é chamado de Canon, pela maioria da galera. E aqui um pluguezinho P2 estéreo, que é pra você plugar na entrada do microfone do seu PC, tá ok? Ele vem com esse tripézinho aqui maroto, gagote, magote, travesso, no jeito de amar, que você vai abrindo aqui. Cuidado pra não quebrar. Isso! Vamos lá. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, tá ok? E o pau a gente deixa do lado. Beleza. Aqui, ó. Esse aqui é um tripézinho dele, inclusive você pode colocar a garra de qualquer outro microfone, o Shure, por exemplo, e você pendura ele, tá falando nele. Entendeu? E segundo informações aqui, por ele ser um microfone de eletreto, ele tem uma resposta de áudio um pouquinho mais flat, entendeu? Do que os outros microfones, entendeu? Então, ele capta bem, tanto em cima, quanto na frente, como também atrás, por ele ser hominidirecional, entendeu? Então, ele se propaga em todas as direções. Ele não é um cardioide, como os dois microfones que eu tenho, ele não é um super cardioide, ele não é um figura 8, ele não é multipatterning, ele é especificamente hominidirecional, como qualquer microfone de eletreto, entendeu? Os microfones de eletreto, que eles se fazem presentes, inclusive em telefones, esse microfone de lapela também, ele é hominidirecional, esse que eu tô falando com vocês aqui, que é aquele microfone da Arcano, que eu já mostrei em vídeos passados. Tem o card aí em cima, inclusive, mostrando ele, tá ok? E tá aqui, gente, ele não tem nada mais, nada menos do que esse controle de volume aqui, que você pode dosar como quiser, entendeu? Não se preocupando com o ajuste de volume do seu software. Eu já vi outras pessoas fazerem reviews dele, já escutei o áudio dele, ele tem uma leve acentuada aqui na região de agudos, entendeu? E ele tem uma resposta sonora bastante flat. Eu não tenho aqui um equipamento específico, um frequencímetro, ou o que quer que seja, para poder saber qual é a resposta sonora dele ao longo do espectrograma de frequências existentes, entendeu? Mas o que se sabe é que ele responde frequências que vão entre 50 Hz até 16 kHz, que é uma coisa característica desse modelo específico de microfone. Ele tem uma sensibilidade de menos 30, então ele é bastante ideal para você falar com ele a longa distância. E o sistema interno dele, eu tava vendo até no canal do meu amigo, que eu vou promovê-lo aqui, o André do Meio Retro, o Meio Retro, o canal Eclético, um abraço pra você, André. Ele tava adaptando o modelo maiorzinho desse aqui, utilizando uma bobina dinâmica, entendeu? Utilizando um dinâmico de bobina móvel, e ele funcionou melhor até do que a feitura original dele. Mas tá aqui, entendeu? Um equipamento interessante, muito bonito de se ver, e ideal pra daily vloggers e pra aquelas pessoas que estão começando a trabalhar com música, nos home studios, etc. Entendeu? Ele tem uma aparência de um microfone a condensador. A marca aqui é Yamai. Tá? Bonito por fora, mas a sonoridade... A gente vai ver agora, com a magia da edição, quando eu colocar esse microfone aqui pra poder funcionar com vocês. Inclusive, vou ver se ele funciona bem pra essa questão de gravações de locução e também daily vloggers. Embora ele não seja um bom substituto pra um Nova Dami Audio, pra um B2 da Behringer, ou pro STD3 da Arcano, que eu uso pra gravar as videoaulas, ou até mesmo um Neuiba, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha nas coisas dele aqui, agora, com a magia da edição. Vambora lá, galera? Vai! Bem, pessoal, agora é a hora da prova de fogo. Eu tô utilizando o Tube Ultra Game Mic 200 do preamp mode válvulado, entendeu? Já com o volume devidamente ajustado e o low cut desapertado. Porque, olha só, quando eu aperto o low cut, eu sinto uma diferença em relação ao áudio. O áudio fica mais sem vida, mais opaco, mais pobre. Enquanto que, quando eu desaperto o low cut, tudo bem. Ele vai aumentar a captação de ruído ambiente, mas ele vai deixar a minha voz um pouquinho mais encorpada. Eu tô com o ar-condicionado diretamente em cima de mim, aí, já viu, não tem como não captar ruído mesmo. Num ambiente acusticamente bem cuidado, já com best trap, já com lã de rocha, já com toda a parafernália necessária, madeira, espuma, enfim, um microfone ruim, ele acaba ficando muito bom. Acaba tendo o seu áudio melhorado. A primeira prova, que é o áudio flat, sem nenhuma equalização, sem nenhuma compressão, sem redução de ruídos, enfim, sem nenhum plug-in, é o que vocês estão ouvindo aí na sua casa e é o que eu estou ouvindo aqui. Agora, com a magia da edição, vocês escutarão o áudio devidamente tratado. Bora lá? Lembrando a vocês que, além do Tube Ultra Game, eu estou utilizando a Fast Track aqui da M-Audio. O microfone que eu rotineiramente uso aqui nas minhas gravações é o novo da M-Audio, que também eu uso para produção de off. O Arcano STD3, que é este que está aqui atrás, ao lado do tripé desse microfone aqui, é o que eu uso para poder gravar os meus vídeos tutoriais, as minhas videoaulas. Lá para trás é o Behringer C1U, que é um microfone USB, que tem um valor sentimental por ser o primeiro microfone que eu poderia comprar numa época que eu estava com a grana corta. Gente, enfrentei uma barra para pagar tudo isso que eu tenho hoje graças ao meu bom Deus e graças ao esforço financeiro empreendido. Bem, gente, agora o outro teste que eu vou fazer é o teste da omnidirecionalidade do microfone. Eu estou com ele a zero grau posicionado exatamente em relação à fonte sonora dele a saber a minha boca. Eu giro para o lado e tenho a mesma captação. Quando eu vou atrás, ele não muda grande coisa. Quando eu dou mais um giro na posição oposta, a segunda, eu tenho esta captação e eu volto em zero grau e olha o que vocês estão ouvindo em termos de áudio. É mais interessante você falar com esse microfone a essa distância do que utilizar o tripézinho a uma distância muito longa porque o som realmente fica zoeira, ele fica mais espacializado, você tem perdas importantes de algumas frequências que você queria estar utilizando, isso sem contar a bagagem de ruído que ele traz e também a resposta sonora dele. Ele é um microfone mais acentuado ali na região dos médios e também na região dos médios agudos do que na região dos graves. Isso já prejudica algumas pessoas que, assim como eu, são mais exigentes com relação à qualidade do áudio, certo? Agora eu vou testar este microfone aqui com pop filter para ver como é que fica. Olha só, este pop filter, ele não tira, ele tira um pouquinho do grave, mas ele não tira tanto da qualidade sonora. Agora, um outro testezinho aqui que eu vou fazer com vocês vai ser com este microfone utilizando o pop filter. Este pop filter aqui eu geralmente utilizo lá no Nova. Olha só a diferença que ele dá no som. Fica interessante para alguém que quer tirar alguma coisa do áudio que você realmente queira tirar, que você realmente queira filtrar. Agora, tirar a qualidade do áudio, ele não tira não. Até porque você busca isso com a aplicação correta dos recursos de processamento que tem instalados em sua marca. Numa outra oportunidade, eu vou estar voltando aqui para a gente poder fazer o review dele. Eu não vou nem tirar este pop filter, eu vou deixar. Com os outros microfones, tanto fletados, sem nenhuma aplicação de plugin, com seus volumes devidamente aqui burilados, tanto na pré-amplificação de áudio, na placa de áudio off-board, como também na placa de áudio on-board. Você vai ouvir os áudios dos microfones que eu tenho para você tirar suas conclusões e saber qual que realmente é bom para você. Para mim, no caso, este microfone aqui da Iamay, ele é muito mais interessante se eu for utilizá-lo para um daily vlogger, para vloggers de jogo, para book vloggers, para uma conferência no Skype, no Face, do que um uso profissional. Para usar profissionalmente, eu prefiro, assim, do nova da M-Audio ou o Arcano STD3 para cima. Entendeu? Porque para uma utilização um pouquinho mais exigente, este aqui já não vai estar dando conta, independentemente se você está gravando num quarto humildezinho, feinho como o meu, ou então no estúdio Moshe aí da vida. Ok? Então, para falar a verdade, este microfone vai de encontro a uma necessidade primária de usuário, mais até do que um uso um pouco mais profissional, um pouco mais avançado. Ok? O review é este. Se você tiver uma opinião contrária, se você tiver alguma outra coisa a acrescentar, a ponderar, está aí as descrições para cada um de vocês fazerem. Ok? Bem, numa outra oportunidade, estaremos de volta com mais e lembre-se de que com Deus à frente, você é mais, muito mais. Fiquem todos com ele e a gente se vê. One more time. See you later.